Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que um dos organizadores do evento na cidade de Epitácio, Holândia, no Acre, em que Macinho Sensação se apresentou e meio que foi enganado, resolveu se pronunciar diante o caso, entender. Mas antes do meu dia, o assunto eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar vídeos novos aqui no canal. Pois é rapaziada, pra vocês que não estão acompanhando o que é que tá acontecendo, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando do artista Macinho Sensação. O que que acontece rapaziada? Ele viajou cerca de 24 horas pra fazer uma turnê no estado do Acre, porém, quando ele chegou na cidade de Epitácio, Holândia, onde ele tinha um show marcado, estava meio que sem estrutura, onde segundo informações de pessoas que estavam presentes no local, o lugar ali onde Macinho Sensação iria cantar, estava meio que sem... O palco não era um dos melhores palcos, estava meio que sem iluminação e entre diversas outras coisas. Inclusive, Macinho Sensação usou suas redes sociais e desabafou sobre essa situação onde pessoas que estavam presentes na hora do show ali, falou que Macinho, na hora que ele começou a cantar, ele acabou desabafando e falou que só cantou mesmo em respeito aos seus fãs, pois as pessoas que lhe contrataram não cumpriu com o prometido. Vou mostrar pra vocês o que foi que Macinho Sensação acabou falando para posteriormente eu mostrar o desabafo de uma das pessoas que estavam ali organizando o evento. Bom dia, bom dia minha gente, bom dia minha galera. Rapaz, eu queria aqui, muito agradecer de todo o coração a minha galera da Epitá Solândia, a minha galera da Bolívia, a minha galera do Acre. Rapaz, eu estou apaixonado por vocês. A gente viajou mais de 24 horas de voo para chegar aqui, fazer show para a galera aqui, a gente terminou no aeroporto, tudo. E assim, a galera esperava muita coisa assim da gente, né? Aquela pressão, eita, Macinho Sensação. Mas infelizmente os contratantes enganaram a gente, né? Prometeram uma coisa e a gente chegou aqui e era outra. Mas eu não... Aí eles até falaram comigo, os produtores, mas assim é o seguinte, aqui está isso e isso. Se você quiser fazer o show bem, se não quiser, pode ir embora. Rapaz, eu fiquei pensando, caralho, eu viajei tanto para chegar aqui, não fazer o show, é triste. Mas eu fui, disse, não, vou-se embora, fazer o show, está a pressão. Não importa que o som chegue, sei lá, se a iluminação não tem, não tem palco, eu toco do mesmo jeito para a galera, que pagou caro o meu ingresso para recrutir. O meu show. E graças a Deus, eu fiz um show aqui em Epitácio Holândia. Não foi aquela estrutura, não foi nada disso. Eu esperava de mim mais, né? Mas a gente fez um show top, a galera gostou. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, de Epitácio Holândia, meu ato, minha Bolívia, pelo carinho, recepção que vocês tiveram por mim. Muito obrigado de todo o coração. Espero voltar aqui de novo, para a gente botar forró, botar piseiro para vocês, de anzácio, que vocês merecem. Vocês são top demais. Muito obrigado a cada um de vocês, de todo o coração. Tamo junto. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Macion Sensação desabafando sobre essa situação que aconteceu com ele na cidade de Epitácio Holândia, no Acre. Agora eu vou mostrar para vocês que foi o representante da Imperial Distribuidora acabou falando sobre essa situação, onde, segundo o mesmo, ele não contratou Macion Sensação. E sim, ele só estava responsável ali pelo alvaro e também pela questão das bebidas e tudo mais. Porém, segundo o mesmo, ele não contratou. Mas o que acontece? As pessoas estavam jogando a culpa em cima dele. Ele resolveu se pronunciar falando mais ou menos ali o que foi que realmente aconteceu. Olá, pessoal. Tudo bom? Venha aqui fazer esse vídeo para esclarecer todo o ocorrido sobre o show do Macion Sensação aqui em Epitácio Holândia. Primeiro ponto, pessoal, eu quero deixar bem claro. Em nenhum momento eu contratei ou fui contratante do show do Macion Sensação. Não existe nenhum contrato que fale isso. Certo? O que aconteceu foi o seguinte. Já estava em sua agenda uma turnê no Acre com três shows. Entre elas estavam Epitácio Holândia ou Brasileia. Foi me oferecido. Eu falei que não tinha estrutura. Não tenho. Me ofereceram também para poder vender para outro empresário. Ofereci. Não cheguei a ninguém que pudesse comprar esse show. Certo? E como já estava com a agenda, os compradores do show quiseram trazer mesmo assim ele. Certo? E eu pensei, cara, é uma boa oportunidade para trazer algo diferente para cá. Querendo ou não, é um show muito grande. É um cara que chama muita atenção, mas é uma sensação. Então, eu me empenhei nessa jornada para fazer, arrumar um local, fazer a questão de alvará, procurar uma bebida de qualidade, certo? Eu fiz o meu máximo para fazer isso, pessoal. E o que aconteceu? Foi contratado uma empresa pelo contratante que foi repassado todo o requisito, todas as coisas que a equipe do Massinho exige para o show deles, certo? O que aconteceu, gente, explicando para vocês que também não foi culpa dos empresários. Foi oferecido, foi demonstrado uma estrutura que chegou aqui muito atrasada, certo? Total, uma estrutura que chegou aqui muito atrasada, certo? Totalmente fora do padrão do que foi nos oferecido, certo, pessoal? Então, com isso, atrasou totalmente o nosso fonograma de show, atrapalhou tudo, aí criou aquela projeção, aí que todo mundo está falando que faltou organização, pessoal. Não foi isso. Quando o Massinho, a equipe do Massinho viu a estrutura do palco, eu não vi o Massinho, para vocês terem uma ideia, não vi o Massinho. Quando o produtor do Massinho viu a estrutura, falou que ele não ia subir, cara. Eu já fico lá na estrutura do palco, eu não vi o Massinho, para vocês terem uma ideia, não vi o Massinho. Quando o produtor do Massinho viu a estrutura, falou que ele não ia subir, cara. Eu já fiquei muito mal, certo? E outra pessoa, foi deixada bem aberta para a equipe do Massinho, que foi rebaçada para ele, que entenderíamos perfeitamente se ele quisesse fazer o show ou não. Claro, a gente queria muito que o show fosse feito, certo? mas por conta da estrutural, deixamos bem claro, se ele quisesse fazer, seria da escolha dele. Realmente, o palco não tinha estrutura para receber o show dele. Deixamos muito bem claro isso, pessoal, que a escolha seria dele. E o Massinho, humildemente, para não desfazer dos fãs que tinham comprado ingresso, fez o show, fez o seu desabafo. E querendo ou não, isso refletiu diretamente a mim, que moro aqui na cidade, entendeu? Só recaiu sobre mim essa culpa. que eu quero falar, pessoal, eu estava responsável apenas por marketing, pela bebida, por fazer parceria, por venda de ingressos, entendeu? Parte de palco, eu não tinha essa responsabilidade, pessoal, entendeu? Eu quero deixar bem claro isso, por favor, não me julgue por uma coisa que eu não fiz, certo? Eu quero agradecer a todas as pessoas que me conhecem e sabem do meu trabalho. Eu recebi muitas mensagens negativas e também recebi mensagens positivas porque as pessoas que me conhecem sabem do meu trabalho, sabem do meu potencial. E para essas pessoas, muito obrigado. E para quem não conhece, está acontecendo agora, pessoal, eu sempre dou o meu melhor e faço o meu melhor para trazer coisas boas aqui para a Pita Solange, beleza? Agradeço a todos vocês e muito humildemente, mil desculpas, por favor, não me julguem por isso. Eu não tenho culpa sobre isso, certo? Muito obrigado. Pois é, rapaziada, como vocês viram, aí o representante da Imperial Distribuidora que estava responsável ali por algumas coisas do show de Macio e Sensação desabafando sobre essa situação. O mesmo Mendoa também confirmou que realmente o palco não tinha lá essa estrutura para acontecer o show de Macio e Sensação. Pois é, rapaziada, uma situação muito complicada e eu espero aí que esse vídeo tenha esclarecido as duas partes aí para vocês que estavam acompanhando toda essa trajetória aqui no canal Emerson Isla. mas algo muito interessante e é digno de muitos aplausos é uma sensação ter feito o show aí mesmo sem a estrutura em respeito aos seus sonhos. Isso aí são poucos cantores que fazem e eu gostei demais de ver a atitude do mesmo. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau, 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 tchau.